Você estava por estes lados, era... Era bem, vai. Estava. Estou aqui a caçar. É, é um ronzinho. Ah, vou ver. Que para aquecer. Que para aquecer. Onde é que está o ron, cara? Estou aqui na casa do calendário. Ele é por aqui para estas montanhas. Eu acho que o vi uma vez. Não sei se era ou não era, mas pelo barulho eu acho que era. Aqui abaixo. O meu cavalo deve estar para aí. Deve estar aqui perto. Porque eu amarrei o cavalo aqui e trouxe a carroça cá para cima. A pior coisa que eu podia ter feito. Você estava aí para a mina? Estava, caminhei errado. Deve voltar para trás. Não, eu sabia. Só que eu tomei este caminho. Não sei porquê. Este caminho é... O meu cavalo deve estar para aqui. Espera, espera, espera. Olha, sai. Vai para ver se ele conhece. Oh pai, está forcido. Estava há muitas horas sozinho, coitadinho. Muito obrigado. Até uma próxima. Você tem que pagar. Ela é 75 dólares. É? Opa. Para pagar a seringa e o tratamento. Não precisa de boleia. Não, está tudo bem aqui. Está tudo bem. Está tudo bem. Nada, nada. Está ótimo. Estou, estou ótimo. Estou, estou ótimo. Estou a ouvir. Estou a ouvir, mas não estava. Estava, estava ainda. Estou aqui com umas duas de cabeça. Eu vou bem, eu vou bem. Eu vou bem. Ele sabe o caminho para casa. É uma máquina este cavalo. Tenho certeza? Tenho, tenho, tenho. Muito obrigado. Boa viagem. Tenho que cuidar. Até já. Não quero. Não quero. Oh, está ao vilão. Tchau. Tchau, 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 tchau. O gajo está a fazer com a mula bem, acabou de chegar nem. Não sei lá, guarda o dinheiro. Então vamos depositar 150, 181 hora, 150 para fazer as cenas. Não sei o que é que me aconteceu com a minha esposa aqui no braço. O que é que se passa aqui amigo? É treino de luta. Estão a treinar? É assim que se treina, é a base da pancadaria. Então vamos lá. Que louco. É o Ryan. Já chega. Opa, não diga nada. Aquela blepa. Bota bem, ela bota bem. Eu não sei se bate bem ou se bate mal. Se bate mal. Bom, vou matar o hotel. Até já. Até já. Bom descanso. Obrigado. É. Ela é treinadora. Também está. Ela que treina eles. Não, não é que o Billy caiu. Não é hoje, estou meio Billy, garante. É. Achas que isto se faz? Não está com elas. Queres contra mim? Espera aí. Isso não se faz, pô. Billy, estás-me a ouvir? Trata dele? Está do seu ordenador? Eu trato a ouvir este senhor. Billy, vou-te levar... Espera aí, espera aí que eu curo. Deixa eu estar aí. Deixa eu estar aí. Billy, afinal, acho que ela é... Dá-te mais umas esperas para acordares. Só uma interrupção, por favor. Desculpem, interrompam, interrompam, interrompam. Oi, oi. Não interrompo. Canelas, tens seringas? Queres? Sim, por favor. Só para não ir ali ao consultório. Duas pelo menos. Três. Ou isso, está bem. Não tem mais ativo. Está melhor, seu bubo? Vamos lá. Pode ajudar ali, seu bubonador, por favor, que eu não tenho... não tenho seringas. Vá! 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 Sim Diz! Diz! Albus! 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 Ai! 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 Tô! Tô! Tá gaciado Tá tudo a soro! A sopra! A sopra! Olha quem os dois quer dizer? Havia de ser bonito, um soco, os dois ao mesmo tempo, pumba Chamar-se eu então Olha, olha, olha Tá, agora vai, agora é que tá Ai canelas Isto tá uma luta mesmo Opa 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 Tás bem? Ele encheu o peito agora Tás, estás bem? Bem, eu gosto muito de vocês mas depois dormia que estou Ah sei, verdadeiro Isto já, já fiquei noito todo, eu saio dormir à tarde e eu aqui Vai lá Alguém vê aí o homem que... Ah, eu vejo Esta foi a melhor luta que eu já vi Não vá Parabéns, parabéns E há canelas, próxima vez ganha tomates, dá murros, não defendas só Até logo É, é, é Olha, ó O Willi vai lá chorar alguma coisa É, é É, vai chorar, sabe muito bem o que é que eu estou a falar, sabe muito bem Eita O que é que tu queres tudo? Hehehehe Ei, nos rins, ei Batota Vai, vou indo Até logo Até logo Até logo, amigo O Homem ainda está grogo da última É O que é que tu está a dizer? É É O que é que tu está a dizer? É fantástico, legendário. Eita. É só amor. Afinal, retiro os parabéns. Não. Não. O que? Não. Não. Estão a dar para quem? O que? Ah... Tá. O que? Toma. Você ama a fila. Hehehehe. Primeiro amoleceste-a. Primeiro amolece a carne, para depois comer. Hehehehe. Ele leva a segurada para correr. Deve ser. Ei, dá cabeçada. Epa. Só costumo dar cabeçadas no seu da boca. Mas agora teve que ser. Pois. Às vezes, né? Deixa contrato. Deixa contrato. Olha, já tá. Às vezes tem que ser. Toma Maria. Obrigado por este momento. Foi muito bom. Vamos lá. Vamos lá para si. Eu adoro. É maluca. Eita, olha. Vamos ao pescoço. Oh! Raspagem! O que é isso? Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Adorei essa resposta. Toma. Ah, traição. Ela dá-lhe sempre a traição. Eles querem parar para não conseguir. Eu digo já que este é um dos momentos mais preciosos que eu já vi na minha vida. Hehehehe. Tem moral obviamente. Oh! 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 Cabeçada. Ah, assim. Ah, desce-me uma cabeçada a bocado. Então agora toma. Estão todos alaçadinhos, pá. Aí que não era para te dar, caralho. Eu aposto que ela vai dar um pontapé que a gente. Ela não se fica. Olha. Toma. Ela é do contra-ataque. É bom, é bom, é bom. Estou a gostar de ver. Oh! Opa! A esquerda na cross. Esse cross foi fortíssimo. Está aliás aqui, pá. Ah, o Sr. Bubu precisava dos serviços baixos. Está cá. Está cá, oh, oh, oh. Está cá. Está cá, oh, oh, oh. Talvez as estrelas. Ah, vá lá, vá lá. Ah, vá lá, vá lá. Ah, vá lá. Ah, vá lá. Tá a ver passarinhos verdes. Hum hum. Hum... Não era a mim, caralho? Ahятно, caralho é barrels tudo para... Ah, o Seral's agora eu não posso lutar contigo... Porque senão... Você está aí todo filmado. Eu dou uma seringaga, espera aí. Não acontece? Eita caralho, até se levantou. Até fogo é difícil, pá. Acerta? Oh, foi bom, foi bom. Foi outra vez? Não, 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 não. Já chega, tenho que descansar. Amanhã há mais. Eu acho que sim, acho que sim. Ah, ele logo dar, mas eu lá apontar as armas. Oh, cê Deus, maligno. Também só dar, mas é que ganha. Temos que ter mais alguma coisa. Está até vendo o binóculo. Acho que feriu o ego. Acho que o ego dele está... Olha, está a ver? Há traição também. Toma. Ai, não sou eu agora. Desculpe, desculpe. Eu não tenho nada a ver com isso. É só Maria. Eu acho que estou bem aqui dentro. O que é que eu fiz? Agarrei-me ao pescoço, mas caí. Escolguei, pois. Para não te desganar. Que era fácil demais. Eu não gosto de coisas fáceis. Nem eu. Olha ela a cortar o ring. Estes gajos são profissionais. Tira as armas. Olha ela a cortar o ring. Estás com vontade. Tira. Atiraste tudo. Veio onde metes o pé, colega. Veio onde metes o pé. Veio onde metes o pé. Veio onde metes o pé, pá. Sério. Toma. Toma. A cabeçada é forte. Ele está ganhando a cabeçada. As duas a um. Já fostes. Não, 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 não. Não descartes ela. Não descartes ela. Não descartes ela. Ela tem uma esquerda forte. Espera aí. Tem, tem. Olha, olha. Viste, viste. Faz uma canhota. Vai, vai, vai. As canhotas, elas são muito secas. É, ela até levanta o queixo. Não, isto é assim. Ela bate em qualquer mulher no planeta, meu. Qualquer mulher do planeta vai apanhar, meu. E mais alguns homens. Vai, 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 vai. Com um ponto, pá. Vamos lá. Ah, mas ele é mestre. Espera aí. Ele está essa covarde. É mestre. Olha para a esquiva. Parece, parece, parece o Yoda. Ele está, ele está aguentando bem. Ele está aguentando bem. Os punhos dela. Ah, ah, ah. Isto. É amor. É amor. É amor puro. Não acha que sim? É amor puro. Isto. O que você está a ver. Bem. Quatro vezes hoje. Já está feito. Ou cinco ou seis. Já lhe perdi a conta. Já o avião uma data de vezes. É só amor, olha. Já o avião uma data de vezes. É só amor, olha. Pelo menos duas eu vi. Já, 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 já me deu uma esquerda. Estância, por favor. Estância, mulher. Estância, mulher. Olha. Ei, a outra ainda. Espera aí. Vem cá, vem cá. Está provocação. Está provocação, pá. Nossa, o Gaspar. Tem algum tipo de rancor com o indivíduo no chá? Alves, Alves. Ele é Alves. Ei, é tão parecido com o meu chefe. Você é igual ao meu chefe? Quem? Eu? Não, aquele senhor ali atrás. O que é que eu sou chefe? O meu chefe é o senhor Gaspar. Ali do rancho. Você tem os óculos? Afinal não é nada. Afinal não é nada parecido. Tem algum bom dia. Continuação. Então não é nada parecido. Boa continuação. Alves, quando é que tem um menino destes para mim? Coisa tão linda. O Ryan voltou. Três. Outros dias. Vai cair. Ryan, voltaste? Fazemos negócio amanhã. Fazemos negócio amanhã. Olha, mas tem que lhe meter uma coisinha... Uma... Uma mantinha dessas. Não, uma mantinha dessas. Então vá, adeus. Quer uma vizinha? Não, pode ser macho. Mas macho obviamente tanto faz. Estou a dizer que tem que ter uma manta dessas que eu gosto. Oh, isto porque não existe. Oh, pancadaria no bar. Isto hoje é UFC, meu. Espera aí, vou subir. Isto hoje é UFC. Olha, olha, olha. Estou a fugir daqui, pá. Eu estou bem. Estou bem. Estou a ver se tem ninguém. Estou a ficar ok comigo. Mostre. Mostre. Estou a ver se tem ninguém a limpar. Faça nada, por favor. Estou mesmo aqui. És mesmo um gajo de qualidade. Por quê? Estou estrelas. Gosto muito de si. Acabo de ser muito zero. Fogo. Fale. Fale. Vejo como um grande amigo. Fale. Fale. Olha, já quer. E sabes o que é que faz? Já quer também. Acho que é uma hora. É grande amigo também. Quero ver. Como é estás no ar, rápido? Como é estás no ar? Vamos aqui dançar. Vamos dançar. Vamos dançar amigo. Vamos dançar amigo. Vamos dançar. Calma. Calma, rent. Tu já ias dormir? Estás acordado há 24 horas? Quem é que pensava que tu ias a saltar? Bom, é porque não te conheço. Ah, não conheces aqui o miúdo mais... Eu? E agora dança comigo. Como é que eu faço isso aqui? Diga-me lá pai, que eu sou muito... Então... Ei, ei... Você tem que ir aos seus movimentos e pensar assim com força. Está a chover bastante. Senhor, está a falar aos berros. Estás todo arrebentado? Eu estou aos berros? Não, acho que não. Acho que não és tu. Acho que sou eu. Eu estou bem. Oh Ju, onde é que estás? Oh Ju, está escondida. Ela está sempre escondida. Qual? Quem? Aquela senhora ali em cima. Ah, estão todos. O senhor não vai bem das ideias, pai não. Oh rei, vai lá chamar a tua mãe que os senhores querem comer. Oh mãe. Ah, já estava na hora, não é? Pai, eu quero. Estou com uma fome aqui a colar a barriga às costas. Vamos jogar aqui na releta. Foi roubado muito gado. Então, o que é que precisa de comida? Tem que ver aqui o Bitoque, senão foda-se. Fico com medo. São aqui os homens. O que é que tem hoje? O que é que tem hoje? O que é que tem hoje? Olá, eu preciso de comida. Ontem era carne de porco à lente, não é? Não, senhora. Hoje é que é? Quando aprender a fazer, diga-me a receita. Não, é porque assim, eu gostei do primeiro Bitoque que você me serviu. Pronto, quer Bitoque? Uhum. Pronto, quer menu de 50, menu de 80. Ah pá, o menu baratinho que eu... 50. Eu como no meu. Eu até pedia, mas eu... Tenho meio metro. O que é que está aqui outro? Tem falta dinheiro. É que está aí aos bairros. O que é que se passa aí? Coloca nelas. Uma questão. Eu vou viajar. Salve, venha aos bairros! Aqui tem. Olha lá. É 50 dólares. Muito obrigada. Está pago, não é? É que estás a fazer embalançar. Exatamente. Fico muito mais descansado. Assim já não vou chamar-te calutário. Espera aí. É só você querer comida? Ah pá, também agradeço. Só se tava. Acho que havia mais fomeados aí. Quero café e bolos. Quantos cafés? Quantos bolinhos? Dez, dez. Dez de dez. Dez de dez. Só tenho três bolos de chocolate. Só se quiseres levar alguma tarde. Só dá-me só os cafés. E um bolo. Por que é que não levas bolo de carne? Não, não gosto. Quantos cafés? É dez, não é? Dez de dez. Dez de dez. Dez de dez. Não. Parece. É por causa da emenda. Toma. Dez de trinta. Eita. Senti-me abandonado. Abrindo, ah pá. Irá-me a mais. Eu quero também querer café. Quantos? Dez. Não, espera aí. Os índios bebem café? Quantos ser? Pensava que beia um chá. Obrigada. E Kari, não prefere chá? Oh mãe, também é. Também é fichado. Chá e a Kari, beijinha. 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 Um beijo. Um beijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Combinado. Beijo. Como é que vai, Ju? Não, não tem nada disso. Meus caros senhores, até já. Até já, homem. Até já. Oh, não querem a Fico. Tinha 10 sacos de lixo. 10 sacos de lixo. 10 sacos de lixo. 10 sacos de lixo. Um saco de café e 6 munições de varmite. Eu vou ter um saco de café e 6 munições de varmite. Criou o cinzentinho? Caralho. Criou o cinzentinho? Criou o cinzentinho? Não, não. Eu vou apanhando. Oh Santi. Com o meu cavalo. Tá bom, isso não é perdido. É o meu cavalo. Oh pá. É sempre no soco, ué. É mais cinco perfumes. Essa mulher é sempre no soco, ué. Mal tarda toda a gente. Ainda bem que ainda não viou. Que é cinco ata paus. Opa. É isso, come. Come isso. É isso. Não fique tão medo. Boa tarde. Não vi nada. Porque eu estou a surrar. Ok. Estás bem. Tchau. 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 Tchau.